8. Essa é a quantidade de vagas existente na geladeira do Serviço Médico Legal de Linhares. Só que na maioria das vezes a quantia não é suficiente para atender a demanda diária, já que a unidade atende 14 municípios do norte do Espírito Santo, além de Aracruz. Nessa sexta-feira mesmo, nove corpos esperam reconhecimentos de familiares para serem liberados para o sepultamento. Para se ter uma ideia da superlotação da geladeira, desses nove corpos, três que foram encontrados em avançado estado de decomposição ocupam a mesma vaga. Já outros quatro corpos estão aguardando resultados de DNA para serem identificados e liberados. No entanto, um desses quatro está nessa situação desde o ano passado. Segundo a coordenadora do SML, Jamara Ferreira Pinto, o enterro coletivo de indigentes não pode ser realizado por enquanto, porque os corpos estão na geladeira há menos de 30 dias e a unidade só pode sepultá-los após um mês e com a autorização da justiça. E é provável que quando forem liberados, os corpos sejam enterrados em cemitérios de Linhares e Sooretama, já que as cidades de São Mateus e Conceição da Barra não estão aceitando mais as transferências. Só se for constatado que o cadáver seja de um desses dois municípios. A coordenadora do SML informou ainda que melhorias na unidade e mais vagas na geladeira já foram solicitadas, mas até o momento nada foi feito. A única esperança era transferir alguns corpos para o SML de Vitória, porém foram rejeitados, já que lá as 300 vagas existentes também estão todas ocupadas.